Música Mesmo que às vezes tenhas Que passar por aflições Saibas que eu venci o mundo E assim como eu te fiz vencedor Se no vale tu passares Junto a ti eu estarei E se no deserto andares Tua sombra eu serei Seja no calor do dia Ou se a noite fria está Não temas, filho meu Minha mão te guardará Com amor eterno eu te amei Meu poder eterno eu te entreguei Te dei a minha vida Com benignidade eu te atraí Com meu próprio sangue Eu te remi Chamei-te pelo nome Tu és meu Música Mesmo que às vezes tenhas Que passar por aflições Saibas que eu venci o mundo E assim como eu te fiz vencedor Se no vale tu passares Se no vale tu passares Junto a ti eu estarei E se no deserto andares Tua sombra eu serei Seja no calor do dia Ou se a noite fria está Não temas, filho meu Minha mão te guardará Com amor eterno eu te amei Meu poder eterno eu te entreguei Te dei a minha vida Com benignidade eu te atraí Com meu próprio sangue Eu te remi Chamei-te pelo nome Tu és meu Com amor eterno eu te amei Com amor eterno eu te amei Meu poder eterno eu te entreguei Te dei a minha vida Com benignidade eu te atraí Com meu próprio sangue Com meu próprio sangue Eu te amei Chamei-te pelo nome Tu és meu 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 Com amor eterno o Senhor tem nos amado Com seu poder eterno Ele tem cuidado de nossas vidas Esse é o Deus a quem nós adoramos Aleluia A CIDADE NO BRASIL